Cada um no seu canto Ficamos por enquanto Dormimos entretanto Não confias em mim Eu não confio em ti E quando me levanto Não sei se quero tanto Eu não sou nenhum santo Não confias em mim Eu não confio em ti Tô a margem, eu só luto no meio do rio Coração confuso, diz que nunca sentiu Na cama, clima é quente como um clima durio Mas quando tudo acaba, sinto o mesmo vazio Piadas que tu conta e eu já nem me rio Não sei se é defeito ou é do meu fete Queres entrar no espaço, há um escuregadio Coração quebrado, já nem sei quem partir Cada um no seu canto Ficamos por enquanto Dormimos entretanto Não confias em mim Eu não confio em ti E quando me levanto Não sei se quero tanto Eu não sou nenhum santo Não confias em mim Eu não confio em ti Verdade, timidade, a gente nem se confia Verdade que é verdade, mago em mim, marcia Mentira no amor é como um truque à magia Ficamos hoje em noite, relaxando hoje em dia Me perda no sentido da psicologia Gosto de praticar, mas odeio teoria Contudo fiz promessas na tua companhia Sigo contraditório, mas eu não te menti Cada um no seu canto Ficamos por enquanto Dormimos entretanto Dormimos entretanto Não confias em mim Eu não confio em ti E quando me levanto Não sei se quero tanto Eu não sou nenhum santo Não confias em mim Eu não confio em ti